Boa tarde, minha primeira participação aqui com vocês no Café Poesia, Café com Poesia, agradeço o espaço e vamos lá. Vou falar, vou recitar uma poesia chamada A Verdadeira Beleza. Em tempos de tecnologia, um pingo de poesia ao eu feminino. Quando salta com espontaneidade, largo, abundante é, energia que contagia o sorriso lindo da mulher. É isso aí, gente. Obrigada. Boa tarde.